Fala, fala. A questão desse jogo agora, terça-feira, é justamente a relação do torcedor com o time. Seja lá qual for o time que for pra campo. O palmeirense que vai pagar ingresso, ele vai fazer o quê? Ele vai, ó, vou ver meu time jogar, é o último jogo antes da final da Libertadores, vamos ver o que esses caras vão fazer. Então, uma atuação ruim, será que os caras vão minimizar, o que importa é sábado? Se fosse um jogo posterior a três vitórias, né, Fluminense, São Paulo e Fortaleza, ah, perdeu pro Atlético, mas botou reserva, tudo bem, não. O que o Arnaldo falou, são três derrotas, três derrotas, né, depois de uma sequência de vitórias. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o mais grave não é nem o problema lá dos dois jogadores discutindo, eu acho que isso é muito normal do jogo. Discute no campo, eu discuto com o Arnaldo aqui, eu não supervalorizo isso, não. Eu acho que isso é normal, vai ter, é claro que vai ter. Aqui é o programa de debate, o couro vai comer, é normal. E dentro do campo, se tivesse o Arnaldo jogando bola, se eu jogasse bola, também ele ia dar uns porra em mim, ia dar uns porra em mim, por quê? Você quer ganhar, você quer ganhar, você quer ganhar o jogo. Então, o cara erra, isso é normal. Eu acho que a gente, às vezes, supervaloriza muito isso. Briga em treino, acontece. Porra, tá errado aí, cacete, você não marcou, você não fez, ah, não enche o saco, dá o palavrão. Acontece. Antes assim do que time banana. Eu acho que do ponto de vista palmeirense, é melhor dois caras quase sendo na mão do que o time banana, que tá perdendo com Fortaleza, e um não liga, o outro tá tudo bem, o outro se abraçado com o adversário rindo, isso é que não dá. Eu acho que isso é o espírito de que os caras querem acertar. E o desentendimento, você tem que ser maduro pra depois chegar lá. Acabou, acabou, foi no campo. Uma pelada é tomar uma cerveja. No jogador, não vou falar que vai tomar uma cerveja. Pode ser uma cervejinha também, não tem problema nenhum. E fica tudo certo. Agora, a questão é, Luiz Adriano com a torcida, a torcida com raiva do Luiz Adriano, aí ele vai lá e meio que reage, aí vem o jogador lá, isso tira ele da confusão. Eu acho que esse é o ponto que o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado. E eu concordo com o Arnaldo com relação a essa questão da logística. Pela viagem longa à Fortaleza, talvez fosse mais interessante, de fato, ter mudado um pouco isso, porque ele teria os titulares na terça e contra o São Paulo. Ou seja, o jogo que ele não podia perder era pro São Paulo. Pela rivalidade. Perdeu, com reservas. Com titulares, em tese, a chance de um resultado positivo seria maior. E esse jogo na terça, em São Paulo, vamos lá, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem quatro dias, né? Daria pra começar com um time mais forte, tem cinco substituições, poderia trocar durante o jogo, né? E assim, ele tá em São Paulo. São Paulo, Montevidéu, é um voo rápido. Não é distante, quer dizer, não é tão complicado. Tem que estar até às oito da noite, de quarta-feira, em Montevidéu. Então, de fato, essa logística é bem questionável, especialmente depois dos resultados que o Palmeiras colheu, né? Qual?